Amiga Raíssa, Natália Raíssa. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Você é toda cheia de esperança aí, né? Hoje, vim em CEAP Brasil. O verde da esperança. Eu acho que você está comemorando o sucesso lá do nosso estande lá. Como é que foi? Conta pra gente aí. Então mesmo, viu? Porque foi um sucesso. Com certeza, graças a Deus. Recebemos muitas pessoas. Só no nosso estande passou mais de 800 empreendedores. Mais de 800 empreendedores. Só no nosso estande. Doutora Cláudia, é essa que é o CEAP que eu quero ver. Vamos lá. E aí foram quatro dias de feira. Nossa, foi bem... Foram dias cheios de orientações, né? Muitas pessoas ainda queriam saber mais como o CEAP pode ajudar desenvolvendo nos negócios. Além de... O objetivo principal da feira foi de incentivar esses empreendedores, né? Não só o nosso estande, assim como os outros estandes também. E aí tinha várias... Tanto é questão de crédito, mas tinha também formas de... Novas formas de empreender, novos tipos de negócio. Então foi muito bacana, assim. Pra questão de conhecimento, de troca de experiência. Foi bem legal. O CEAP já tinha participado alguma vez de uma feira em São Luís? Já, sim. A gente é parceiro do SEBRAE há um bom tempo já. Há um bom tempo que participam, né? Mas esse ano parece que estourou. Tinha mais de 200 estandes lá, não era? Era. Tinha muitos estandes. Você falou que mais de 800 pessoas adentraram. É muita gente. É muita gente. Meu amigo do céu. Nesses quatro dias. E os resultados disso aí? Como é que você computa no seu cérebro esses resultados e lá o que vocês fizeram? A gente com certeza vai conseguir ajudar muitos empreendedores aí. Muitos também queriam novas formas de crédito, novas formas de, não só crédito, mas de reformar o estabelecimento, reformar a residência, né? Tinha muita gente que não conhecia ainda a linha de saneamento e a gente começou a conversar lá sobre a oportunidade de fazer um posto artesiano, caixa d'água. E aí foi muito, muito produtivo. Olha, você está vendo aí há 33 anos do CEAP Brasil e veja o sucesso. Raíssa, eu acho que a implementação dessa instituição no Maranhão, pela doutora Cláudia Cisneiro, ela está colhendo os frutos, né não? E levando os frutos também para as pessoas que precisam dessa semente. Eu acho muito legal a Raíssa vir aqui entre nós, aqui nessa quarta-feira, e dizer que foi sucesso. Mais de 800 pessoas passaram por lá e pode ficar certo que cadastro lá no CEAP já deve estar feito, né? Não tem dúvida, né? Muitos cadastros, né, Lola? Está sendo feito. E assim, me impressionou muito, foi a questão de não ter só pessoas mais de São Luís, mas teve muita gente do interior do Estado. Olha aí, está vendo? Barra do Coda, Balsas, Imperatriz, São Bento, Pinheiro, Santo Inês. Nossa, era tanto interior, tanta gente de tanto lugar que foi muito bacana essa troca de experiência, troca de informações, de conhecimento. Isso é o trabalho das redes sociais, do CEAP, do programa do Zé Cirilo, também nas redes sociais. Foi, nós divulgamos aqui no seu programa, as pessoas passavam, tinha um telão lá no nosso estande, a pessoa falava, olha ali o Zé Cirilo. Que legal! Então, muito bom. Eu acho legal, porque eu acho que tudo tem que plantar uma semente, acreditar. O ser humano tem que acreditar no seu sucesso, cara. Ele tem que bater na mão de seu, vou, eu vou, eu vou e consigo. Não recue. Toto pra frente. Pois é, Raíssa, que bom ouvir você falar isso aí, porque eu acho que tem muita gente precisando dessa graninha, né, para os que já são empreendedores e empreendedoras, dá uma sustentação maior. E os que precisam, como você falou, de 500 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, sei lá, 20 mil, tomar o conhecimento cara a cara. Quantos tinham lá, além de você, do CEAP? Quantas pessoas tinham lá no estande? Nossa, tinha várias trocas, assim, tinha 4, eram 2 estandes. Sim, 2 estandes, sim. 2 estandes do CEAP, e aí a gente participava de uma sala também, junto ao Sebrae. Olha aí. E aí, era 3 pessoas no estande, 4 pessoas em outro, e trocava assim de turno, né, porque foi pela manhã, tarde e noite. O que que estava lá? Você, a Larissa, quem mais? Estava eu, a Larissa, o Eliton, o Roosevelt, passou o pessoal do jurídico, passou o pessoal lá do nosso setor de risco, análise, a Francimari. Carlito apareceu lá. Pronto, tá vendo aí, ó? Todo mundo em peso lá do CEAP. Eita, que legal, gente, eu vi isso aí. Olha, tem umas imagens aí que eu mostrei ontem, viu? É, vou mostrar, tem uns vídeos, né, que a gente fez. Tem uns vídeos aí, tem uns vídeos, é? Tem. Ah, vamos ver, olha aí, vai falando aí, Raíssa, vai falando, vai lá. E aí era uma sala de palestras, daí foi a fila do pessoal para nosso atendimento, nosso estande. Sim, olha aí. O que mais? Vai falando aí. Olha aí, como tá de gente aí, né? Muita gente, muita gente. Bonito ficou, né? Sim, bem organizado. O layout, o layout, ficou bonito o layout, né? Bem organizado. A gente tem um vídeo também. Olha aí, olha aí. Essa aí é a moça que ficava entregando os panfletos. Os panfletos, né? O que que tá escrito ali? O crédito... Certo para investir no seu sonho. Para investir no seu sonho. O crédito certo para investir no seu sonho, ó. Você tá vendo o que... E aí a gente fazia ali um atendimento individualizado, né? Fazia ali a orientação. É. Sabe o que é isso aí? É um projeto bem... O que é isso aí? É o boneco da feira, né? É. Eram três bonecos que representavam aí a feira. A feira. Era... É... Como é que chama? É. É o mascote. É o mascote, é. Lindo, né? Parabéns, olha aí, viu? Mas a gente tem um vídeozinho também. Tem um vídeo? Tem um vídeozinho para rodar? Tem um vídeo aí, ó. Tem, ó, John? Tem um vídeo para rodar? Ela tá falando que tem um... Tem. Joga na TV. Vamos conferir. Vai lá. Seja bem-vindo a mais uma Feira do Empreendedor no Multicentro Sebrae. E agora eu vou te mostrar como é que tá sendo a participação do CEAP aqui na feira. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Rapaz, Raíssa como garota propaganda e sucesso, né? É repórter. É repórter. É repórter por um dia. Empórter por um dia. Por um dia, não. Foram quatro dias lá. Não foi? Quinta, sexta, sábado e domingo, né? Foram quatro dias. Que bom. É, Raíssa. Mais uma vez a Raíssa traz informações de sucesso, glamourosas para você aí. Com o que está o seu espaço. e que na próxima segunda ela vai estar aqui conosco devem trazer certamente resultados de as pessoas que foram até lá, o número de contingente de pessoas que já adentraram no CEAP através desta feira. Sucesso para o CEAP, para as pessoas que levam avante esse projeto de uma de uma busca de qualidade de vida fantástica, não é não? E ter uma qualidade de vida para as pessoas tem um caráter social, fantástico o caráter social, dê o seu recadinho para eles aí, que sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que você vai cada vez chamar essas pessoas para ir ao CEAP Brasil, lá na Rua Grande, chama aí vai lá. É, e na verdade queria agradecer toda a equipe que participou da feira, a parceria com o SEBRAE, a parceria também com o seu programa, que ajudou a fazer a divulgação e muito obrigada a todos e também você aí que está precisando fazer aquela reforma na sua residência melhorar a qualidade da água da sua casa, fazer aquele banheirinho ou até mesmo empreender ter capital de giro ou então mesmo reformar o estabelecimento você já sabe com quem contar, é com o CEAP Brasil porque a gente ajuda a desenvolver o seu negócio a você prosperar e o contato é o 0800-885-0135 e o contato da nossa Mara tem o contato da Mara 2107-3027 2107-3027 já está gravado na cabeça das pessoas agora? já está gravado na cabeça das pessoas